Caríssimo Dr. Rafael, em nome pessoal e da Direção da Sociedade Portuguesa do Centro Vascular Cerebral, não podia deixar passar este momento sem vir à sua presença com um grande abraço de felicitações. Felicitações porquê? Pelo prémio que acaba de ser conferido, denominado The Spirit of Excellence Awards 2017 for Commitment to Excellence in Stroke Care. O Dr. Rafael foi dos quatro distinguidos por este programa Angels Iniciativa, que tem o patrocínio da IESO e que visa duas coisas que nós compreendemos e por as quais lutamos há muito. Que todo o português e que todo o europeu tenha acesso aos melhores cuidados de fase aguda do AVC, quer no que respeita ao seu tratamento, quer no que respeita ao seu seguimento pós-AVC. Ora, o Dr., nós conhecemos bem o Dr. Rafael. Dr. Rafael é um homem excelentemente preparado, é um internista em quem a Madeira se pode orgulhar. Madeirenses, prestai homenagem a este excelente médico que muito tem feito por vós, que muito tem feito para que as vítimas de AVC recuperem na íntegra ou fiquem com poucos efeitos. Dr. Rafael desloca-se à Metrópolis frequentemente para assistir a tudo quanto é ciência, para trazer também a sua colaboração ativa nas atividades da Sociedade Portuguesa do AVC. Está cá sempre e é sempre bem-vindo e é sempre o nosso convidado e é sempre ativo e é por ser ativo que ele conseguiu para a Madeira aquilo que poucos conseguem. Neste momento, a Madeira faz já tudo aquilo que é possível fazer na fase aguda, nomeadamente os tratamentos de fase aguda modernos, a fibrinose e a trombectomia. Poucas unidades ainda fazem isso na Metrópolis. Da maneira que, parabéns, Rafael, um grande abraço. Estamos muito orgulhosos de si e os madeirenses devem ter muito orgulho de si, devem-no apoiar. Todas as entidades que aí possam ter influência em o ajudar, devem ajudá-lo, porque refeiéis freitas, não há muitos no país. Há este na Madeira. Para quem vê mais, um abraço de muita felicidade, de muitas felicidades e certo de que é um valor inestimável no combate ao AVC em Portugal. Abraço, amigo. E aí Ele aí Legenda por Sônia Ruberti